A gente está sentindo tudo aqui, está pensando, está malo, está malo. E aí, tiramos, deve ser assim agora, é. Ah, não é? É bem verdade, é. Aqui, tudo é? Tá tudo de falar, minha, aqui. Aqui, tudo. Ah, tá aí, aqui, tudo. Ah, tá aqui, tudo. Ah, tá aqui, tudo. Ah, tá aqui, tudo. É aperto? Ah, não é.